Precisamos para a aplicação correr e temos também um manifesto que tem propriedades da nossa aplicação. Basicamente recursos que nós utilizamos, permissões que nós temos e, por exemplo, se a nossa aplicação está associada com um tipo de ficheiro no computador, esse tipo de coisa. E tudo isso é carregado em memória num processo, que é um processo do próprio Windows, que vai executar essa nossa aplicação. Portanto, nós não temos um executável, não temos nada disso. O Windows se encarrega de executar. Ele vai naquele manifesto, vai olhar qual é a página que ele deve carregar inicialmente e já está. A partir daí a aplicação está a correr. E depois, vou falar muito rápido, não é? Depois, imaginem essa aplicação como se fosse uma taba do Internet Explorer, certo? A aplicação está a correr em ecrã inteiro, não tem borda, não tem nada, não tem menus, mas é como se fosse um iframe gigante. E nesse iframe gigante está a correr as nossas páginas todas. Basicamente é isso. Por isso aqui tudo o que funciona de um lado funciona do outro. Funciona no Internet Explorer 10, vai funcionar a nossa aplicação também. Com exceção daquilo que nós podemos fazer a mais. Eu, numa página normal na internet, não vou poder, claro, falar com a câmera diretamente através das APIs do Windows. Na aplicação Metro, claro que eu posso. E depois, o que nós vamos atacar aqui? Nós temos muita coisa nova. Eu ficava aqui umas quatro horas para falar disso aqui tudo. Em termos de recursos novos, eu vou atacar aqui as páginas, como é que nós podemos trabalhar com as páginas. O que que nós, como é que nós podemos trabalhar com uma coisa que são as promessas. Em que nós vamos, a maioria das coisas que nós vamos executar nas aplicações vai ser de forma assíncrona. Então, nós temos que executar, passar uma função, essa função vai ser chamada quando aquilo terminar de executar. Pode ser daqui a um segundo, pode ser daqui a uma hora. Mas, funciona sempre de forma assíncrona, nunca é imediato. Vamos falar um bocadinho sobre binding, como é que nós podemos associar um objeto a um controlo e ele simplesmente agarrar nesse objeto e mostrar, exibir o objeto para nós. Vamos falar sobre o list view, que é o principal controlo para nós fazermos aplicações de listas. E vamos falar sobre application bar, se der tempo, é o último item, que é aquela barra, vocês viram ali embaixo, para nós termos comandos e podemos fazer.